FUKI 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 Adiofone Calacol, transparente de colete XT Port, penteal da conhecida de fukete Quebra, 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 quebra de coisinha Nesta chave treme, treme, treme Os vidros deixam o funk, bater gravir, vir pro rádio Caracol Que nasce na mão no toque, quando o bonde tá fechado, pela saco Fico em choque, zona leste tá fervendo, só uma dose é minha Toca, faço tudo pelo sonho, correria, faz mal, conta, tá cheio De on, sana, quebra, meu sol, progresso, sem quadrada Quebrando ciclo que nunca muda, ficando rico além da curva Fudo essa tristeza, uma lotida na mesa, eu tenho a prega que penera só filha da puta Adiofone Calacol, transparente de colete XT Port, penteal da conhecida de fukete Adiofone Calacol, transparente de colete XT Port, penteal da conhecida de fukete Vuk, 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 Sam Matheus, não para de girar Volto o travadão do baile folk Já vou trabalhar ramiro, já vi porque a encomenda acabou de chegar no rádio Cara, copa a sua visão que os copy vão embaçar Quatro, zero, quatro, tô fazendo isso pra ficar rico antes de ser